Música Música Daigahou lehoma Mugosinkei Chonsingin Yatkoi Xitwa Nineikinkan Ia ga Komashiri Thomas Zongsi Ewa hī jie Diti O Dan Zongsi Ewa hwaj Dikin Sanmu Fukun Tto Bq Si Phe D beh Dbi 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 Ho ah Nika Hai Zongsan Yau Ho Da Hai Haisamim Cunh-seu-fu Inwai Kai-dei-mou-an Ye-su Jod-dai-ga Yau-go-mong-fok-ge-mong-shin Jai-gi-en Jai-gi-wan O que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.